Olá, você confere agora os principais destaques do Folha Vitória desta segunda-feira, dia 6 de maio. Os nomes dos selecionados no programa CNH Social 2024 foram divulgados nesta segunda-feira, dia 6. E eles podem ser conferidos no site do Departamento Estadual de Trânsito aqui do Espírito Santo, o detran.as.gov.br. Ao todo, mais de 76 mil capixapas se inscreveram, viu, para poder concorrer às 3.500 vagas. As oportunidades são para a primeira habilitação categoria A, moto, ou primeira habilitação B, carro, para quem ainda não é habilitado. E na manhã de hoje, olha só, mais 15 militares do Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo foram enviados lá para o Rio Grande do Sul para ajudar, né, no resgate de vítimas após as fortes chuvas que atingiram e devastaram o estado gaúcho. Esse já é o segundo grupo, viu, que vai lá para o sul do país. No domingo, dia 5, 11 militares e dois cães de busca, Brisa e Fênix, chegaram a Porto Alegre. Também foram enviadas, olha só, duas caminhonetes, um micro-ônibus e um caminhão e um reboque para o transporte, né, desses cães. E atenção, termina na próxima quarta-feira, dia 8, o prazo para os eleitores emitirem, regularizarem o título de eleitor ou mudar aí o local de votação também para as eleições de 2024, quando serão eleitos prefeitos e vereadores. Para atender a demanda da população, preste atenção, os cartórios eleitorais aqui do estado funcionam com horário estendido. Para mais informações, www.folievitoria.com.br. Tchau!